Em 2013, milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra o aumento das passagens de ônibus. Enquanto as grandes manifestações expressavam desejo de qualidade nos serviços públicos básicos, gritava-se a contradição do mesmo país ser o local para a próxima Copa do Mundo. 2014 chegou, as manifestações prosseguiram, seus motivos continuam, mas o sentimento em relação ao maior campeonato de futebol do mundo não é igual para todos. Vai no gol, vai no gol, faz, vai no gol, gol! Mas a gente vai receber a Copa do Mundo, sem estádio não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com o hospital. Eu lembro que eu era moleque, minha mãe descia comigo com as tesourinhas para ficar cortando essas jabiolas para a gente levantar o nosso teto. Então, a nossa motivação aqui na rua foi boa, foi grande, foi até maior do que as outras Copas pela Copa Ceia no Brasil. Começamos na Copa das Confederações, juntou-se um grupo de amigos, a gente fez uma mensalidade, e daí nessa mensalidade começou a garear o dinheiro para poder comprar os plásticos, e daí em janeiro começamos efetivamente, todos os finais de semana, a trabalhar em função da rua. Quando chegou aproximadamente em março, início de abril, todos os dias. Fomos contra toda essa roubalheira, fomos contra esse superfaturamento dos estádios, fomos contra essa corrupção que foi a Copa do Mundo, mas conseguimos discernir que o torneio futebol é uma outra coisa. E esse sim, para o torneio que a gente veio brincar, que a gente veio brincar a Copa, que a gente veio torcer para a Copa, veio festejar a Copa, para o torneio Copa do Mundo. Não uma parte estrutural que foi essa roubalheira. E eu sempre falo o seguinte, aqui eu considero que foi um grande erro, e ele também, pela fala dele, embora nem tudo que o prefeito fala a gente deve acreditar, ou que tudo político fala a gente tem que estar com o pé atrás, o que ele falou foi que ele cometeu um grande erro aqui, e que seria visto, revisto esse erro. A mesma Geo Rio de 2009, 2010, que condenou a minha comunidade, é a mesma Geo Rio que hoje diz que pode-se fazer obra de contenção. Aqui não vai passar, não passou e nem vai passar nenhuma obra gigantesca que vá favorecer as Olimpíadas. Então, pouca Copa, a minha comunidade foi a única que não teve problema nenhum com essa urbanização grandiosa que o prefeito fez por toda a cidade. Aqui não passou nada. Aqui foi justamente o que eu sempre falei e repito. Ela foi incluída num pacotão com as outras comunidades que realmente estavam sofrendo remoções. Na minha comunidade, Ascá teve casa de quase 190 mil para ser pago, que ele pagou e retirou. Foi a comunidade que mais ele investiu dinheiro para que saísse. Agora, por quê? Porque aqui é uma terra valiosa. Entendeu? Então, se eu disser que a ligação da minha comunidade com a Copa tem alguma coisa a ver, tem. Sabe por quê? Porque se ele tivesse tirado essa comunidade, ele teria construído mansões aqui. Porque a terra é valiosa. Hoje está um dia chuvoso, mas se você vier num dia de calor aqui, você vê que é um dos lugares mais frescos que tem. E estamos aqui na Alzerão representando ele, porque ele é inovação, ele é diferente, ele é extrovertido, que nem o dono. Não pode parar, ó, a Copa do Mundo. Temos que ser brasileiros, temos que inventar alguma coisa, mudar essa situação no Brasil, porque o Brasil está muito sufocado. Então nós temos que mostrar que nós somos brasileiros, alegres. Fiz esse Fusculine com o maior amor, com o maior carinho. Nos Estados Unidos ele se chama limousine, mas aqui no Brasil ele é Fusculine. Fusculine é de mar, Brasil. Fusculine é de mar, Brasil. A mulher agora, calma. A mulher. A mulher. Letra. Olha só, eu tô tremendo Tá molendo, ó Vamos, chilenos, que este dia temos que ganhar Vamos, vamos, chilenos, que este dia Vamos, vamos, chilenos, que este dia Llegamos aqui Aqui não há nada Aqui tudo se passa bem Não há nada de protesto Todo é nada, nada de oficial Mas aqui não se vê nada Não sei como será a realidade aqui do Brasil Para vocês é normal Para nós não O futebol é o mais grande Para vocês é como normal Cinco meses campeões Eu acho que é normal Eu sempre digo que nós somos solidários a todas as outras comunidades Que estão no processo de remoção Mas sabemos que o que está acontecendo lá Foi por conta das obras que fizeram para a Copa e a Olimpíada Vila Autódromo, Indiana Gente, essas comunidades Principalmente a Vila Autódromo É lendária a história da Vila Autódromo E lá ele está sendo devastado pelo todo Eu sofro com o pessoal que mora na Vila Autódromo Porque eu sei que o que está acontecendo lá É justamente Teve um racha Que eu sempre tive muito cuidado Para que isso não houvesse aqui Mas lá metade da comunidade O prefeito já conseguiu comprar Então eu acho que é uma das comunidades que mais está sofrendo agora Além da Indiana É a Vila Autódromo É o que eu falo na realidade É o seguinte O brasileiro Ele tem uma coisa Ele não quer saber de nada É futebol, praia e samba Esse processo É a favor Só a favor deles Agora os machucarados não Não quebra nada Não passa nada Vamos proteger Olha Tá certo Cadê os médicos? Cadê a polícia? Não, a polícia tem Mas não dá conta Eu não ganho Entendeu? Eu já tenho que pagar as coisas caras Para poder comer Porque a copa está aí E tudo tem que ficar caro Aí quer dizer O que é que eu tenho a ver com isso? Eu sou assalariada Não posso pagar quase 10 reais Num quilo de feijão E muito, muito, muito mais de arroz Para poder sobreviver Porque eu tenho que aturar a copa Eu não tenho nada a ver com a copa E a cara vem andando de lá Isso, ainda tem Ainda tem que aturar, né? O ponto do ônibus Porque lá no Maracanã Eu vou ter que pegar Quase perto do Marachão Rondon Porque não tem uma A prioridade Como brasileira De ter um ponto de ônibus Exclusivo para a gente Que é trabalhador Só tem quando não tem festa Tendo festa A gente dança, né? Porque aliás O pobre não nasce Ele aparece, né? Porque se nascesse Alguém respeitava Mas como a gente só aparece Ninguém quer saber a gente, né? Fiya Aff one Aff one Aff one Aff one Ariell Arrir 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 The Ah Acred Arrir Arrir Obrigado.